E mais uma vez, a maioria delas vai acabar na frustração. Mas não tem problema, é assim desde que os ingleses inventaram esse tal de futebol. E é por isso que esse esporte é diferente dos outros, aquele que mexe com a paixão do torcedor. Olha este estádio, é impressionante, um dos mais bonitos que eu já vi. Opa, o jogo começou, os caras estão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Chegou na marcação e recuperou a bola. Alaba, partiu pela esquerda. Boa atuação da defesa. Partiram da defesa para o ataque. E a bola chegou nele. Boa entrada, muito boa. A posição é boa. Ele prefere recuar a bola. O Condé se mandou lá para o ataque. Mount. Salah. Vinícius Júnior. Recebeu em boa posição. Mandou um cruzamento por baixo. Mount. Vai fazer o gol. Uma pancada, um chute fortíssimo. Que bomba, que pancada e que precisão do chute. Lindo gol. Saiu o primeiro zero do placar. Um a zero. A vantagem está aos pés, mas não pode gobear. Tem muito jogo pela frente. Onde? Onde? Ele claramente não quis arriscar. Carlos. Ansufati. Agora é com o Ronaldinho. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Empapê. Mandou a bola direto para o ataque. Vinícius Júnior. E eles ligaram o contra-ataque. Vinícius Júnior. Tem espada. A batida. Foi o gol. Opa. Que beleza. Um gol atrás do outro. Botou a bola na frente. Arrancou e não desperdiçou. Que velocidade. Que controle de gol. O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Bom, meu caro Milton. Você sabe que eu não sou de ficar em cima do muro. Eu sou mureteiro mesmo. Eu sou o muro, Bet. Mas dessa vez eu vou ficar mesmo em cima do muro. Não tenho a menor ideia do que vai acontecer depois do gol. Olha, Milton. Vem a batida. Nossa. Mais um chute. Gol. Para incendiar o jogo. Que beleza. Marcaram um gol no finzinho do primeiro tempo. Essa foi no reflexo. Sobrou para ele e ele aproveitou. Ele é muito oportunista. Não dá para negar. Soube se posicionar muito bem. A bola veio. Pronto e é gol. É cache. A diferença agora é só gol. É um gol que muda o jogo e o astral da partida. O momento é deles agora. Ronaldinho. Que beleza, hein? Prefiro jogar para trás. Vai tentar chegar à bola. Messi. Está impedido. Bandeira marcou. Opa! Que beleza. O juiz aponta o centro. Acabou o primeiro tempo. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Tem todo o segundo tempo para jogar melhor ou pelo menos fazer a diferença que não conseguiram fazer no primeiro tempo. Isso, claro, se o adversário também demora, né? Chutou. Goleço. Uma pintura. O time voltou bem mais ligado no começo do segundo tempo. Ele não perdeu o tempo e só empurrou para dentro. O homem estava atento dentro da área o tempo todo, Milton. Não se pode bobear com ele. Forma escura de colocação, agilidade, finalização, técnica e também sorte. Eles já correram atrás do empate. São duas grandes equipes, muito parelhas, equilibradas e que criam várias chances de gol. O empate acabaram sendo surpresa alguma. Recebou em condições de avançar. A marcação se antecipa bem. Metida de bola ali para o companheiro. O time conseguiu o contra-ataque. Ele viu uma boa opção na frente. Ronaldinho. Boa bola. A batida. Gol. Para sair do sufoco. E o time conseguiu virar o placar. Um gol com muito estilo. Golaço. Que golaço. Isso é que é chute colocado. O cara sabia exatamente onde estava e onde tinha que colocar a bola. Lança para aplaudir de pé. Eles conseguiram um gol de vantagem. Milton Paloma. Vem a batida. Bela defesa do goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Meteu ali pela esquerda. Carlos chegou no tempo certo. Chocou. E ele cruza. Benzema. Gol. Eles querem acabar com o jogo logo. Com todo o espaço que deram para ele. Parecia claro que isso iria acontecer. É bem evidente que eles já tinham treinado. Chegou a hora da substituição. E agora são dois gols de vantagem. Pois é. Preciso ter sorte da... A batida. Gol. Eu sei que você também adora uma tabelinha, Milton. Para mim é a essência do futebol enquanto jogo coletivo. Estou tão impressionado que eu estou até falando bonito. Vou tentando. O técnico tem estrela. O jogador mal entrou e já fez o gol. Entrou e marcou. Tem sorte esse cara. Tem estrela esse treinador. A bola vai rolar de novo. A diferença agora é só de um gol. Vem a batida. Gol. Eles já empataram. Essa não dava para perder. Ficou sozinho com o goleiro. O jogador teve tranquilidade para tirar do goleiro. Gol de oportunismo. Agora está tudo igual de novo. Milton está numa fase, diria um grande amigo meu, este time, que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola para isso. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Tiraram o doce da boca da criança. Vinícius Júnior fez o passe. Foda aí no cruz. Foda aí no cruz. Meteu a testa na bola. Perdeu. Que chance. Que partida equilibrada, né, Milton? Se ele conseguisse marcar agora, poderia ter dado a vitória para o time. Meteu a bola para frente. Foi bem no lance. Fez o corte. Hamilton tem pouco tempo até o final agora, né? Se é difícil, apareceu uma outra chance tão boa como essa para marcar. Bola enfiada pelo meio da defesa. 4 minutos adicionais foram indicados. Salah. Carlos. Foden. Mandou uma bola enfiada. Salah. A bola desviou no zagueiro e foi para esse canteio. O jogo já estava resolvido e agora ele comete esse pênalti. Os caras ficaram na bronca e até compreensível, mas também dá para entender o porquê de ter feito a falta. Todo mundo de olho no cobrador do pênalti, porque o placar pode se modificar. Que defesa de Courtois! E ele chega para cortar. Depois desse lance, que quase provocou a virada, o juiz termina a partida. O ideal seria vencer, mas acabou nem sendo necessário. Vamos ouvir agora a opinião de Mauro.